Prepara-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Mantenha-se 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 à esquerda. Continua à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Sous-titrage ST' 501 Mantenha-se à esquerda. Sous-titrage ST' 501 Mantenha-se à esquerda. 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 Tchau, tchau. Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Saia na saída. 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 Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída. Saia na saída à direita. Saia na saída. 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 Vamos lá. Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Na rotunda, saia na terceira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Saia na terceira saída. Saia na terceira saída. Saia na terceira saída. Saia na terceira saída. Saia agora. Finalmente chegamos. Saia na terceira saída. Saia na terceira saída. Saia na terceira saída. Saia na terceira saída. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.